Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Larky, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Europa Universitários 4, Jogando com a Navarra, muito mais do que é um prazer ter vocês comigo. E galera, hoje nós vamos continuar a nossa campanha que tá maravilhosa. Eu tenho algumas coisas aqui que eu quero fazer, alguns arrependimentos aqui. Eu vou explicar pra vocês o que que tá rolando, mas bora pro Jogatina que eu já mostro pra vocês, olha só. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer e ó, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Além disso, eu quero te convidar a conhecer o meu canal de programação. Se você é um cara que quer aprender sobre programação, cara, dá uma curtida lá no canal, tá? Onde eu coloco muito conteúdo sobre programação, você consegue literalmente começar sua jornada lá comigo totalmente gratuito, cara. O link tá aqui na descrição, meu canalzinho aqui no YouTube de programação do Toru Arca, tá certo? Além disso, eu vou te convidar também a dar uma olhadinha nesse site aqui. Esse site aqui é onde eu coloco o meu curso, minha turma fechada, onde eu ensino ali diversas coisas, tudo do zero, passo por todo o conhecimento técnico, perdão, todo o conhecimento teórico que você teria em uma universidade, por exemplo. Passo por todo o conhecimento técnico que o mercado, ele precisa, ele quer que você tenha, ele até baba quando vê uma pessoa com esses conhecimentos, até você se tornar um profissional de verdade em programação, tá certo? Dá uma olhada aí, nesse momento as turmas estão fechadas, certo? As matrículas estão fechadas, mas você pode colocar o seu nome lá na lista de espera, isso vai te possibilitar a ser o primeiro a saber quando as turmas abrirem, tudo bem? Então dá uma olhadinha lá, que vai ser top. Galera, é o seguinte, o que que acontece aqui? Vamos contar aqui o que que tá rolando. Primeiro, eu decidi, galera, que nós vamos precisar fazer core nesse lugar aqui, sim, e depois nesse lugar aqui também, tá? Por quê? É o seguinte, galera, se eu não tiver core desse lado aqui, ó, significa que eu não consigo fazer core nessa borda de cá. E fazer core nessa borda de cá é insanamente importante. Isso acontece, galera, porque esse lado aqui ele tá num oceano e esse lado aqui ele tá em outro. Então a distância pra corar essas coisas aqui, ela conta como se eu tivesse dando a volta no universo aqui, tá certo? Por isso que fica longe assim. Mas uma vez que eu tenho a core nessa província, daí eu posso fazer core nas províncias que estão adjacentes a ela. Então eu vou ter core aqui em Pipil, o que significa habilitar distância de core pra todo esse lado aqui. Beleza, era isso que eu queria contar pra vocês. A outra coisa que eu queria contar pra vocês é o seguinte, nós vamos aqui também, galera, habilitar esse buff aqui, ó, de Constituição, tá certo? Isso aqui é o quê? Eu não vou ter mais 10 de Eertex Income, eu gosto disso aqui. Vamos fazer isso aqui também. Isso aqui vai dar uma bela graninha pra gente, né? Legal. Por que que eu fiz aquilo ali, galera? Nós vamos construir algumas paradas. Eu tava dando uma olhada aqui. Tem umas paradas aqui que vão ser muito interessantes. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é a compra. Eu quero construir alguns marketplaces. Primeiro, olha só, tem alguns pontos aqui, por exemplo, aqui em Leon, que dá mais 3.8. Leon eu posso olhar ele tranquilamente, porque eu estou fazendo Diver Trade em Leon, o que significa que todo o comércio dele tá vindo pra mim. Então é sossegado eu olhar dessa forma, tá bom? Então, não é nem um workshop, eu quero literalmente marketplace. 3.8 aqui em Leon. Aqui embaixo tem um aqui de 3.1. Tem esse aqui de 2.54, que dependendo do que a gente pode fazer. E tem mais um. E tem esse aqui de 3.16. Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, mais ou menos, né? Nós vamos ganhar aqui pelo menos 12 pontos de trade. Tudo bem? 12 pontos de trade, olhando aqui, ó. Significa, pessoal, mais ou menos... 10%, 0,15. Seria isso vezes 2. Significa mais ou menos um Ducato e meio, tá? Mais ou menos um Ducato e meio, tá bom? Então, só de fazer isso, nós já vamos acrescentar um Ducato e meio aos nossos cofres. E eu falei ali de 4 com marketplace, salvo engano, né? Então, vamos fazer isso. Vamos construir um aqui. Vamos construir um aqui. Um aqui. 2.54. O outro... Onde era? Aqui em Burgos. E só, né? Até poderia ter mais lugares aí, mas eu não acho que vale a pena. Os principais lugares aqui, eles estão dando trade power nesse trade node, que não me interessa. Ok. Feito isso, pessoal. Eu tenho mais um lugar aqui pra produção pra Valencia. A gente pode colocar aqui também. Churches. Eu posso construir mais duas aqui em Pirinioac e em Turuel. Quero eu fazer isso? Acho que não. Então, eu poderia, na verdade, construir um esquema de manpower aqui. Tem alguns lugares interessantes. Por exemplo, esse próprio de Sevilla aqui, que dá mais 400. A gente vai fazer um lá. E tem mais algum? Na real, tem, mas eu quero manter um dinheiro aqui em caixa, que vai ser importante pra gente. Beleza? Então, feito isso, galera, o que eu posso fazer? Outra coisa. Deixa eu colocar um líder aqui. Eu vou ter que rolar líder, né? Yep. Eu preciso de mais um líder. Não tenho o que fazer. Só 52 de armamento de addition. O que é uma porcaria? Não consigo pedir líder por aqui, não. Cadê? É você, né? Quanto que eu vou poder pedir? Adoraria. Pode fazer de 10 em 10 anos, mas qual foi a última vez que eu pedi? Eu, sinceramente, não sei. Quero eu rolar um líder? Querer ou não quero? Mas eu preciso rolar um líder. Vamos rolar um líder aqui. É um líder até decente. Vou clicar aqui e vamos deixar ele treinando esses soldados aqui, tá certo? Deixa eles treinando esses soldados aí pra mim, que tá ótimo. Desse outro lado aqui, eu posso fazer a mesma coisa. Você já tá com o líder aqui, eu posso deixar esses caras treinando aqui. Assim, dessa forma, a gente vai subir um pouquinho o ar no profissionalismo. Tudo bem? Legal. Então, feito isso, vamos colocar esse cara aqui pra explorar. Repara que teve muito microgerenciamento aqui nesse início, né, pessoal? Vamos deixar o jogo rolar, porque realmente agora eu dependo de tempo. Eu dependo dos meus cores terminares pra que eu faça novas guerras aqui. Deixa eu tirar esse cara da Tunísia, que ele não tá me ajudando nada, tá? Eu não sei, eu sinceramente não sei quando que a gente vai conseguir construir, de fato, declarar guerra nele. Deixa eu olhar uma coisa. Esse aliado com todos esses caras aqui. Eu adoraria ter essa visão. Na real, eu consigo ter, né? Pera aí. Você, eu consigo vir aqui, não consigo. Vem aqui, hein? Dá uma passeada aqui. Depois volta pra cá. Essa passeada aí pra ir revelando pra gente. Eu realmente preciso revelar toda essa região aqui. Eu poderia destruir esse forte aqui também. Não vai destruir esse forte não seja uma ideia. Inclusive, provavelmente, eu ganho dinheiro de fazer isso. É bom destruir esse forte aqui. Não tem por que a gente segurar. Não, deixa aí. É um forte. Vai me ajudar aqui nessas primeiras guerras. Ok. Pronto. Ah, esse cara aqui é Kit. Kit, se eu clicar em você e olhar quem são os seus aliados. Véio de céu, você tem muito aliado. Oh, crap. Me lembrou de uma coisa. Eu quero fazer um Royal Marriage aqui, galera. Savoy tá sem herdeiro e consegue fazer um Royal Marriage comigo, tá vendo? Eu pagaria, ponto? Pagaria. Ah, falta eu colocar um inimigo aqui também. Quem vai ser meu inimigo? Uma Melux, talvez? Ups. Vou perder muito Power Projection caso eu não pegue um inimigo aqui. Mas eu não queria colocar nenhum desses caras. Vou ser muito sincero. Ah, outra coisa que eu tava olhando aqui, galera. Olha só. Já estamos atrás da França. Estamos à frente da Áustria em questão de desenvolvimento, o que é bem doido, né? É bem doido. Tá. Então, eu realmente vou ter que colocar os mamelucos aqui. Eu acho que vai ter que ser, galera. Iris ou ariris? Mamelucos, iris, né? Porcaria. Tudo bem. Tudo bem. Vai dar certo. Você, meu tratado de paz, vai até 20. Você, meu tratado de paz, vai até 17. E você, meu tratado de paz, vai até 20. Tá bom. Então, em 1920, nós temos Nápoles, Portugal e etc. Pra atacar. E depois, nós vamos conseguir continuar dominando Castelo ali. Legal. Feito isso, eu quero tentar... Deixa eu ver quais opções aqui de Royal Marriage eu tenho. Que o Dair, o Austin, Savoy... A gente vai tentar fazer um Royal Marriage aqui. Porque se eu conseguir colocar um... Um... Alguém aqui, né? Um herdeiro aqui. A gente pode tentar fazer alguma coisa. Inclusive, se você estivesse perguntando se é o que eu estou tentando fazer aqui com a França, cara, é exatamente o que eu estou tentando fazer com a França, tá? Inclusive, deixa eu colocar ela aqui como interesse. Eu poderia converter coisas. Não, acho que vale a pena. A gente não tem poder de conversão suficiente. Daqui a pouco a gente terá. Por enquanto, não. Daqui a pouco a gente terá. É feio, né? Daqui a pouco teremos. Continua vendendo isso aí. Continua vendendo isso aí. Tá tranquilo. 0,19 do caso. 2,96 agora. Não sei exatamente o que aconteceu, mas estão fazendo muito mais dinheiro. De repente, parou também. A loucura do jogo, né? Ah. Oscilações do jogo, hein? Mayanzila, outros ali. Você tá sofrendo? Não. Ah, você tá completamente sem menos power. Parabéns, né? Velho. Continua andando. Continua andando. Vem explorar toda essa região aqui pra mim, porque... A gente vai precisar. Passa isso. Depois volte, porque a gente vai precisar. Tá? E... Enquanto eu não terminar esses cores, galera... Eu não vou conseguir fazer nada. Então, não tem o que fazer. E eu também, dessa vez aqui, ainda não vou pegar morango não, né? Porque, de novo... Preciso de corda desse lado, desse lado. E daí, principalmente, corda. Aqui. O que que tá rolando? Pastela tá justificando guerra em mim, é isso? Acho que é exatamente isso. Não vi exatamente onde foi, não. Mas eu acho que ele justificou guerra em mim. França. Nós estamos com profilations no máximo? Não estamos. Então, vamos colocar... A França tá o quê? Não. Se eu vou ter quatro tucatos por coisa... Ela quer dinheiro, né? Não. Thank you, mas não. Galícia tá fazendo zoeira. Galícia, eu tenho o Royal Marriage com você? Tá. Isso explica muita coisa. Eu esqueci, né? De colocar o Royal Marriage com isso. Vamos lá. Vamos dar a Placate. E agora, vamos mandar o Royal Marriage. Pra não esquecer de novo. Deixa o tick mensal. Pronto. E agora, o Royal Marriage. Boa! Chance of New Everance, 50%. Por que não? Parece ótimo. Parece muito bom. Ainda bem que a gente já tem um herdeiro, né? Então, eu poderia vender aquele herdeiro? Poderia. Mas não vou fazer isso, não. Fica de olho aqui no que que tá rolando. Opa, o Urbino ganhou um cardeal. Legal. Posso clicar aqui, não. Velho, os Estados Papais já investiram 90 pontos. Como que ele consegue, né? Como que ele consegue tantos pontos? Eu realmente quero começar a converter as coisas aqui. Pra gente brigar pela Curia. Só uma... Sério. Só uma coisa. Curia, tá, pessoal? Ela é muito mais forte no início do jogo, tá? Agora, ela ainda vale a pena. Só que ela vai ficar um pouco mais fraca. Por quê? Porque você tem muito menos... Deixa eu ver um negócio aqui. Vou vir pra cá. Vou vir aqui. Vou vir aqui. E volta. Eu quero ter... Deixa eu ver. E daí volta. Beleza. Eu quero ter conhecimento dessa galera aqui. Quero pelo menos... Ver os Astecas aqui e tudo mais. Ok? Nós podemos clicar mais uma vez aqui. Vamos clicar em qualquer coisa. Pode ser no Terreno da Capital. Tanto faz. Whatever. Não vai fazer diferença. E por enquanto tá ótimo. Certo? Certo. Ok. Ainda não estou vendo os Astecas aqui. Se eu... Assim eu consigo. Eu não sei por que que esses caras não... Não clicam. Tudo bem. Assim tá ótimo. Eu quero ter conhecimento dos Astecas aqui, principalmente. Por isso que eu estou... Andando pra lá e pra cá aqui. Esse... Esse grupo de mercenário aqui... Eu sinceramente tenho que jogar eles fora. Os Astecas aqui é o cara do ouro, né? Então por isso que eu quero ter conhecimento deles. Legal, legal. Ok, a gente vai revelar todas as províncias deles. Não, mentira. Tem duas províncias aqui embaixo, se não me engano. Que não foram reveladas. Eu deveria estar justificando guerra em você. Definitivamente deveria. Build Spinect. Ou talvez em Okotan. E o Okotan também é um bom cara de se justificar a guerra aqui. Eu já tenho a Spine Network em você. Eu ainda não consigo justificar em você, né? Porque primeiro eu tenho que declarar essa guerra aqui. Você é aliado desse cara e aliado desse cara aqui também. Ah, então na real eu não preciso justificar a guerra em você. Não vou conseguir ir muito longe aqui. Essa é a grande verdade. Pode retornar esse cara. Não faz sentido. Eu tô achando que mais uma guerra aqui já vai ser o suficiente pra gente dar em Spawn no México. Quando eu declarar aqui, hein? Vamos lá de novo. Você é aliado com esse cara. Você é aliado com esse cara. E você? E você é aliado com esse cara, tá? Na hora que eu pegar você, eu já vou ter esse cara aqui pra pegar. Nesse caso eu não pegaria a capital, eu pegaria as bordas aqui. Tá bom. Ok. Não sei se vocês conseguem visualizar o que eu estou visualizando aqui, galera. Mas vai ser doido. Então Savoy tá... What? Existe um mundo onde um herdeiro que entra aqui seja Trastramara. Né? Deixa eu ver se tem algum outro lugar aqui. Tem Holstein. Tem Baden. Ninguém quer que seja interessante. Exatamente interessante. Ok. Continua explorando aqui pra mim. Pode ser a costa do Atlântico Sul. Que tá ok. É interessante que a gente tenha essa região aqui colada no colonial brasileiro. O Melux me anunciou como rival. Sem problemas. No problem, man. O Toderps daqui a pouco, se tudo der certo, vai declarar guerra nos Bobelux. Se declarar guerra nos Bobelux, nós vamos fazer a nossa Azuela. Tá certo? Como é que tá aqui nosso core? Ainda longe. Primeiro de dezembro de 514. Meu Deus do céu. Cara, a gente pode ir com velocidade 5 aqui, né? Não tem... Opa. Finalmente essa colônia aqui terminou. Eu posso ir pra próxima. Vamos pegar aqui agora. Poderia dar um Expel na minoria aqui, né? 3 Minority, por exemplo. Catalan Minority. Talvez seria interessante. Me daria um ponto de 1.7 aqui, tá vendo? E 3 desenvolvimento. Cara, vale muito a pena fazer isso. Faz isso aí, por favor. Castela não é mais meu rival. Por quê? É sim. Se você olhar bem, ela é. E não é mais um rival válido. Agora eu só tenho Inglaterra e França. Ai, delícia. Não quero colocar Inglaterra, velho. Mas vai ter que ser, né? Vamos lá. Inglaterrazinha. Meu inimigo agora. É nóis. Tamo junto, Inglaterra. França. Ir pro Relation do Máximo. Isso aqui tá ok. Posso finalmente clicar aqui e pegar isso aqui. Não quero. Porque eu quero pegar a tech. Preciso muito da próxima tecnologia. Eu vou deixar topado aqui mesmo pro Relation com a Áustria. Eventualmente. A Áustria vai ter que ser minha inimiga. Minha amiga, perdão. Pelo menos eu vejo isso. Ok no Explore de novo. Salt, etc. Como é que a gente tá de Manpower? Tá ok. Aqui 2.5 poucos. Agora a gente tá fazendo esse tanto dinheiro. Porque provavelmente as construções que a gente tinha mandado fazer. Terminaram, tá? Por isso que a gente tá fazendo tanto dinheiro assim. Deixa eu ver. 0.9 aqui em vários lugares. Não sei o que eu não quero. O que poderia ser. Havana. Havana é aqui, né? Ué? Exato. Vamos dar uma olhada. Quanto de dinheiro nós estamos fazendo aqui agora? Olha só. 8.33 do Cátis. Quase somos os primeiros colocados aqui em fazer dinheiro nesse trade movement. Então assim, nosso dinheiro aumentou muito, galera. De ter feito aquelas paradas lá, né? Eu preciso pegar aqui a Cantabria. Preciso pegar Toledo. Tem alguns lugares aqui que a gente precisa pegar, né? Mas é só o fato de, por exemplo, a gente ter Porto aqui. Oh! Esqueci de transformar isso aqui em Estado. Definitivamente queremos transformar isso aqui em Estado. E transformar isso aqui em Core. Falando em Core, o próximo nível tecnológico é quanto? E o que isso demora? Isso é o mais que em Core rapidão. E tudo vai ficar lindão, né? Legal. A gente está produzindo muito ponto administrativo por vez, o que me ajuda. E eu estava dando uma olhada também. Nós poderíamos, por exemplo, subir Andalúcia e subir Cacalão aqui, tá vendo? Se nós fizéssemos isso aqui... Deixa eu até mostrar para vocês isso. Toda... Pera. Andalúcia aqui? Exato. Toda essa parte aqui nós começaremos a aproveitar melhor, mas principalmente, pessoal, toda essa parte aqui, ó. Certo? E aqui eu tenho alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, papel. Por que eu estou mostrando papel? Salve engano, deixa eu mostrar aqui para vocês... Produção? Ali, ó. Não, produção é só para o local autônome. Aqui vai diminuir o quê? Ah, taxação, Manpower e Sailors. Também é tanto assim. Tá bom, a gente está perdendo um pouco de taxa. Eu jurava que mexia na produção, mas não. Essa cultura aqui, ela só mexe no local tax. Eu acho que é outra cultura que a gente tem problema, não é? Por exemplo, a religião, por exemplo. Que tem local outros modifiers. Então, religião é problema. Religião é um grande problema. Influência, vai perder lealdade, vou ganhar 10 de prestígio. Ou o contrário, eu vou ganhar 10 de papel influence, perder 15 de prestígio. Cara, pode ser. Eu não estou querendo o papel influence, já que a gente quer continuar investindo. Véio do céu! O que é isso, Estado do Papal? Você está zoando, velho. Vamos dar dinheiro aqui de novo para continuar ganhando esse ponto. A gente conseguir investir aqui, né? Porque... Cara, nem vou. Está muito caro. Deixa isso para lá. Está muito caro investir nisso aí. Tratado de paz com o Marrocos acabou. Só que, definitivamente, nós não vamos conseguir declarar guerras no Marrocos agora. Autodurps ali na cola fica complicado. A gente tem que esperar os autodurps dar uma titubeada aí. Inclusive, os autodurps estão com tecnologia 10 administrativa. What the hell? Véio do céu! Como? Nem tem jeito! Juntou... What? É sério isso? Qual coisa o grupo de 10 pegou? Trade! Meu Deus! Os otomanos vão virar um monstro nessa ranka. Monstruosos! Monstruosos! O core ainda está acontecendo. Nosso Great Advisor morreu. Qual deles? Obviamente, o cara nível 3. Yay! Nossa! Maravilhoso! Isso é bem ruim, na verdade. Eu vou chutar esse cara aqui fora. Vou pegar esse do Inflation Reduction. E nós vamos... Inclusive, eu poderia... Não, tem mais nenhum ou não. Sefixi, etc. Você pode continuar explorando essa costa aqui, tanto faz. Ok. Otomanos declarou guerra nos Mamelots. O que significa oportunidade de declarar guerras em Marrocos e Tunísia. Você continuou sendo aliado do Poisa e você continuou sendo aliado dos Mamelots. Então, vai esperar um pouquinho aí. Com certeza, vai abrir uma janela de oportunidade pra gente. E ali a gente não sabia o que ia acontecer. Menos dois de Unrested e dez de Product Efficiency por dez anos em todo lugar que anda Luciano. A gente gosta disso. O Core dali foi feito com sucesso. A gente tá esperando o Core desse lado aqui agora. Cores feitos. Feitos, ok? Nós vamos transformar isso aqui em Core agora. Isso aqui não vai ser o suficiente pra spawnar o México, né? E é de fato o que a gente não quer que aconteça. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Nós vamos preparar a nossa entrada ali. Esse cara aqui. A gente tá com a Spy Network dele construída. Eu estou quase terminando de anexar Leão. O que é interessante. E eu poderia começar a construir Spy Network em Castela. Porque Castela vai ser o primeiro cara a atacar, né? Exato. Eu vou precisar atacar Castela daqui a pouco. Pra pegar aquilo ali. Spy Network diminui o Agressivo Expansion. Diminui o Agressivo Expansion aqui pra gente. Vai ser bem importante, né galera? A gente sabe disso. Mas por enquanto eu vou encerrar esse episódio. Foi um episódio de espera. Foi um episódio de espera, né? Mas esses episódios de espera também fazem parte. Meu Deus, fazendo cinco do Cátis. O que é isso, velho? O que aumentou desse tanto aqui? Sinceramente eu não sei. Enfim, galera. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.